Hoje, pessoal, remada horizontal com triângulo, sentado no banco, quadril e joelhos alinhados ali, um pouquinho semiflexionado as pernas e o tronco pode vir um pouco à frente. Você vai fazer a extensão do braço, levando o cotovelo lá atrás. Presta atenção no seu punho, o punho tem que estar vindo aqui, alinhadinho, para minimizar o trabalho do bíceps e enfatizar as costas. Pode haver essa oscilação do tronco, trazendo atrás na hora de puxar e inclinando um pouquinho à frente para ter um trabalho também dos paravertebrais. Olhando de costas aqui, pessoal, além da extensão do braço, que vai trabalhar o grande dorsal, você tem que fazer na fase concêntrica a adução das escápulas. O que é isso? Fecha as escápulas, espreme bem elas lá atrás, que você também vai ter um ótimo trabalho dos rombóides, trapézio, fibras médias, trabalhando ali o famoso miolo das costas. Fase excêntrica abre a escápula, fase concêntrica espreme a escápula. Na volta do movimento abre a escápula, na fase concêntrica fecha a escápula. Essa é a remada com triângulo. Fase excêntrica é a remada com triângulo. Fase excêntrica é a remada com triângulo.